de Ceará e Fortaleza, Horácio Neto ainda na linha e ele que trouxe a informação na base da exclusividade de primeira com Horácio Neto sobre o Matheus Felipe mais zagueiros e eu esqueci de outro detalhe do Maidana que na sua rede social no Instagram negou um acerto com o Ceará Horácio. Então o Ceará ontem todos os trâmites para o Ramon Menezes, Matheus Felipe e essa sondagem pelo Maidana que foi divulgada pela Itatiaia, mas desmentida pelo jogador no Instagram. Exatamente, Liu, e até achei estranho porque foi um bom repórter que deu essa notícia aí do Maidana e também pela certeza e convicção que foi noticiado, foi dado muita certeza sobre esse acerto. Quando eu conversei com pessoas do Ceará eles negaram veementemente, eles nem deram a possibilidade de ter um jogador como interesse. Então a gente imagina que do cenário desse novo modelo ali que o Aroldo e o presidente João Paulo vêm falando de avaliar vários nomes até poderia ser cogitado que o Maidana foi um desses nomes avaliados e pelo jeito nem foi. O Maidana nem está nessa lista de avaliados do Ceará, então vai até me surpreender se, claro, a gente sabe que o mercado da bola ele é muito, muda constantemente, né Liu? Então vai me surpreender até se no futuro o Ceará tentar a contratação do Maidana mas hoje o que a gente pode antecipar é que não, o Ceará não tem interesse no Maidana e por sinal não está nem na lista de interessados ao qual o Ceará pretende negociar. Portanto, o Horácio detalha aí a situação do Maidana.